Fala galera, beleza? Aqui me fala, Luiz, e hoje estamos pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. Galera, no vídeo de hoje, vou tá testando junto com vocês a Grifânia que eu tenho na minha conta nível máximo. Cara, eu mandei ontem, pra quem não sabe, a Grifânia pro nível máximo, tava em live, fiz lá, tá aí, salva no canal quem quiser reassistir a live, tá bom? Enfim, mandei Grifânia pro 150, mais um Ancestral nível máximo na nossa conta, e agora, mano, é só subir no PvP, cara, Porque eu consigo pegar top 100 mundial tranquilo, eu só tenho que ter coragem de atacar no PvP, né, e eu tenho que atacar muito. E hoje eu vou tá testando aqui Grifânia 150 junto com vocês, com batalhas no PvP, a gente sobe uns troféus aqui no vídeo de hoje. E eu vou tá usando essa equipe aqui que é muito boa, tá, é uma equipe composta por Shadowinia, aí tem também aqui o Sky de Cold e tem a Grifânia, obviamente, tá bom? Então, cara, é uma equipe muito braba essa aqui, e vocês vão ver basicamente como funciona a estratégia dessa equipe, Porque tem uma estratégia muito legal por trás dela aí, e quem tem esses três monstros podem tá usando essa estratégia muito boa também. Então deixa seu like no vídeo aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo, e vamos lá começar o videozão de hoje. Bom, galera, então vamos lá, vamos entrar na primeira partidinha aqui, ó, enfrentar o Mark, Mark e Monster. Ele tá aqui de Uriel, cara, é igual eu falei com vocês, eu tô com muito pouco troféu, tô com 5.420, eu tô na campeão, hein? Tipo, era pra eu tá com mais de 7.500 troféus, então realmente eu vou enfrentar pessoas mais fracas do que o meu nível. Mas é bom pra gente dar uma testada na equipe, então a gente já começa aqui, ó. Como vocês podem ver, ele já começou aqui aplicando o Mostra de Plantagem por causa do talento dele, mas eu já vou explicar pra vocês a estratégia. Primeiro aqui, ó, meu Grifania, ele tá equipado com a espada de Shreemprewader, que é uma espada muito boa, é a essência de Shadow in, obviamente. E ele, por ser um ancestral, ele acorda, né, mano, ele vai despertar quando a minha equipe causar dano 5 vezes. Então minha equipe causar dano 5 vezes aí na equipe inimiga, ele já desperta e fica super forte, né, porque ele ganha reflex de habilidade, aumento de dano e o especial. Então vamos lá, ó, a Shadow in é uma monstra muito boa pra ganhar turno extra, e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Aqui no caso, por que que não vai dar tanto certo? Porque, é, ela ganhou aqui a morte em 3 turnos, então daqui, 2 turnos na verdade, né, vai ser 2, aí vai ser 1 e aí já vai matar, aí vai ser triste, cara. Ó, vamos fazer o seguinte aqui então, eu vou desabilitar a característica do Uriel, ó lá, contou mais 1 na Grifania, né, porque eu bati inimigo. Agora, eu vou dar aqui turno extra pra mim mesmo, porque eu ganhei espelho, e aí eu vou dar turno extra 2 vezes pra mim mesmo, e eu vou conseguir atacar 2 vezes. E esse espelho eu ganhei por causa do Cruz de Atum, que é um talento que eu coloquei na Shadow in, que ao fim da rodada ganha espelho, reflex de habilidade. Então, ela vai bater no inimigo, desativar a característica, aí vai contar mais 1 aqui no Grifania. Aí ela vai ganhar o espelho, por causa do talento. Aí vai lá e ela usa o ataque que dá turno extra pra um aliado, usando ela mesmo, e como ela vai usar o que dá turno extra nela mesma, ela vai refletir esse mesmo ataque nela mesma, e ela vai ganhar 2 turnos extras. E agora, a gente tá com morte, né, na próxima rodada a gente já vai morrer por causa da contagem agressiva, mas é só eu remover os efeitos negativos aqui. Como eu tenho outro turno extra, eu posso bater mais ainda no inimigo, ó, então eu vou bater aqui, por exemplo, olha só, vai contar mais 1 lá, ó, ó lá, contou mais 1 no despertar. Já tá 2 barra 5, vamos lá, dá pra bater mais, ó, bate mais, aí tá 3 barra 5, bate mais, 4 barra 5, já vai despertar, já vai despertar. Vou ganhar turno extra novamente aqui, vou bater mais, ó lá, despertou, pronto, despertou, a Grifânia despertou, beleza, a Grifânia despertou. Se eu quiser eu posso bater mais aqui, eu vou bater até desbloquear de novo o ataque que dá turno extra, que aí eu vou passar o turno pra Grifânia. Então, passando o turno pra Grifânia, ela já era a próxima a atacar mesmo, ela vai refletir por quê? Por que que ela refletiu? Porque como ela acordou, ela ganhou o reflexo de habilidade e o aumento de dano, por estar acordada, despertada. E aí ela refletiu o ataque de turno extra pra Shadowina de novo. Então, por isso que voltou aí, e isso pode te dar vitória numa partida, aqui não vai fazer diferença mais, né? E agora é só meter o especial aqui, ó, especial super roubado da Grifânia. Os caras tão tudo sem características, sem efeito positivo, porque eu já removi com a Shadowina e acaba a partida. Eles vão voltar por causa das essências, mas eu mato do mesmo jeito. Então, essa é basicamente a estratégia, galera, dessa equipe. O Skyed Code, ele vai servir aqui pra proteger a Shadowina e o Grifânia, principalmente com a Mega Provocação. E se precisar também, ele tem um daninho aí pra ajudar de qualquer forma. Tem imunidade à tortura que ele aplica nos aliados, escudo. Então, ele é um monstro bem completo, pode ajudar aí nas ligas mais altas. Ele vai ser muito mais justo, porque aqui ele praticamente não vai fazer nada, tá? Aqui praticamente ele não vai fazer nada, porque eu tô numa liga baixa. Mas quando eu subir, ele vai ser muito importante pra proteção, tá bom? Então, aqui a mesma coisa. Olha lá, eu vou ganhar o espelho, ganhei o espelho, aí eu dou o turno extra pra mim mesmo. Ah, Luiz, e se você estiver enfrentando antecipador? Cara, se você estiver enfrentando antecipador, tem que remover a antecipação. Não tem jeito, não tem jeito. Então, você já passa direto o turno pra Grifânia, porque a Grifânia vai matar o inimigo, cara. Aquele ataque dela lá, que ela ganha perfuração, ela mata qualquer um, tá ligado? Praticamente. A não ser que o cara esteja com runa mutante, bem upada. Ele mata, ela mata, desculpa, é mulher. Olha lá, já despertou novamente. Aí eu vou lá, e se eu quiser continuar atacando com a Shadowine, eu ataco. Aí vai lá, eu passo o turno pra ela, ela passa o turno pra Shadowine de volta. Só que a Shadowine não precisa fazer mais nada. E eu meto o grupal e amasso os caras. Aí os caras vão voltar por causa da essência, só que já acabou a partida, tá ligado? Então, é uma estratégia bem roubada. Aqui é bem básico. Na liga que eu tô, eu vou vencer de todo mundo. Eu não vou perder pra ninguém aqui na liga que eu tô. Mas, quando eu chegar lá nas ligas mais altas, sei lá, top 100, lá pros 7 mil e tantos troféus. Vai ser mais difícil, mas vai dar pra vencer. Tranquilo. Eu tenho que montar uma equipe de defesa boa também. Que a Bababashi provavelmente vai ficar na defesa minha. É, vai ficar na minha defesa... Aqui, ó. A gente tá enfrentando um antecipador. No caso aqui, eu ataquei errado. Que era pra já desabilitar a característica ali da bicha feia ali. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos passar a turno aqui. Ela vai antecipar. Beleza. Vamos antecipar de novo ali. Agora a gente já remove... Ah, ela já vai morrer, velho. Ela já vai morrer de qualquer forma. Vamos desabilitar a característica de outro. Que ela já vai morrer ali, velho. Quando ela bater na... Ah, não vai morrer, não. Ela se curou. E aplicou o cura reversa ainda. Mas vai morrer agora. Beleza, morreu. A antecipadora morreu. Mas se fosse um rumoro da vida, tinha que remover, né? Que ela tem mais vida. Ataco aqui normal. Pô, demorou a despertar agora, né? A Grifânia demorou a despertar. Mas tá tranquilo. É... Ah, ele deu ali evasão. Vamos ter que carregar. Vai bater ali. Mas, cara... Tipo, a partida toda sob controle. Apesar da gente ter usado os ataques errados aqui. Tá toda sob controle a partida. Porque, como eu falei, estamos numa liga muito baixa pro nível dos meus monstros. Então, qualquer cara que eu enfrentar aqui vai ser muito fácil. É o fato. Porque era pra eu estar bem mais alto. Eu só não tô porque eu fiquei esses três meses sem jogar. E desci. Tá ligado? Agora despertou, mas acabou a partida. Então, é essa a estratégia, velho. Com essa equipe aí, se você tiver esses três monstros, dá pra usar. Se você não tiver a Shadow Inia... É importante que você tenha a Shadow Inia. Porque ela vai conseguir desabilitar a característica. Se você não tiver, você pode tentar amanear. Que faz quase a mesma coisa de ganhar muito turno extra batendo inimigo. Pra despertar fácil a Grifânia. Porém, a amanear, ela não tem desativação de característica. O que é muito triste. Porque se você enfrentar um antecipador, você tá lascado. Então, a Shadow Inia é a perfeita. A Grifânia, obviamente, vai estar, né? Porque é a ancestral. Ela é o monstro principal aqui. Mas, se você não tiver a Grifânia, você pode meter outro monstro aí. Mas, né? De preferência a Grifânia. O combo é esse. A Shadow Inia com a Grifânia. Pra Shadow Inia bater no inimigo cinco vezes. E já acordar a Grifânia, tá ligado? Já passar turno extra pra ela. É essa a estratégia. E aí, se você não tiver o Skate Code, você pode usar um King Atum. Você pode usar qualquer Mega Provocador aí. Ou até Provocador. Porque Provocador vai proteger a Shadow Inia. Porque ela tem evasão em área. No início da rodada. E já protege também. Mas, de preferência, o Skate Code é um King Atum. Ou... Um Doom Bunny. Ou esse novo que tava na corrida aí agora. O... O mítico... É... Alpino que tava na corrida aí agora. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas é o que tava na corrida, que é de fogo. Cara, eu não vou lembrar o nome dele. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. É o... Flame Guard. Ele é legal também, tá? Mas... O Skate Code, ele é superior a todos esses. Porque ele tem a função de suporte. Que vai ajudar nas ligas mais altas, como eu falei. Ó, aqui a gente já enfrentou uma equipe mais organizada. Mais bem feita. Com runas mutantes. Só que não tem jeito. A gente é superior. Não tem jeito. Aqui, ó. A gente pode até começar... Nós começamos com o Choque, o que é bem ruim. Que a gente não consegue ganhar turno extra. Mas não vai fazer diferença, sinceramente. Ó, eu vou... Eu vou já passar direto o turno aqui pra Grifânia. E ela vai atacar duas vezes, basicamente. E ela tem esse ataque aqui, grupal. Ó, já podia levar todo mundo, mas... É... Esse bicho tem invasão em área. E ela tem o ataque de perfuração. Além do outro grupal aqui. Ganha incentivo de dano também, se ela quiser. Vou meter esse grupal aqui, que já vai levar... Olha o dano, velho. Que vai causar. Já vai levar esses dois de baixo. E... Aí ele vai voltar ali. A serpente vai voltar. Só que ela já vai morrer de volta. Porque ela tem esse enxadoinha. E aí sobra só ali o... Uriel. Que... Vai morrer, vai voltar. Mas... A partida já é nossa, tá ligado? Já é bem tranquilo nossa. Ela pode até ressuscitar. É... Não ressuscitou. Mas a partida já é nossa. Porque a gente ainda tinha essência. Se a gente morrer, a gente ainda tem essência. Isso que é um absurdo. Os dois aqui tem essência. A shadowinha. E... Ah... O próprio... A própria grifânia tem. Olha lá. Mete uma perfuração aqui, ó. Já bate. E já leva. Absurdo, mano. Essa equipe aqui. Muito top. Vamos ver quando eu chegar nas ligas mais altas. Por enquanto tá funcionando. Obviamente. 100% certo. E pegamos o lendário 4. Subimos aqui pra lendário 4. No meio do vídeo. É... Agora é... Buscar aí essa lendário 1. Top 100 mundial. Eu tenho que organizar minha defesa. Provavelmente minha defesa vai ser Baba Bashir. Sei lá. Um Vulcanix. Eu vi que o povo tá usando muito o Vulcanix. Mas poderia ser The Grit Lulu e um Vulcanix. Ou uma Lumona. Aqui em 9-11. Aqui em 9-11 também. Não sei. Eu vou dar uma olhada. Vou perguntar ao Bordinho o que ele acha. Mas dá pra montar uma equipe de defesa super roubada com o Baba Bashir aqui. Um Kinae. Um Lumona. Um The Grit Lulu. Um Vulcanix. Cara, enfim. Dá pra montar uma defesa super forte. Que praticamente eu consigo pegar lendário 1 só defendendo. É absurdo. Ancestral 150. Fazendo diferença danada pra conta. E nós conseguimos. Inclusive ontem eu terminei a live com 200 joias. Já estamos aí com 2.291 joias. Eu vou gravar um vídeo falando a missão do Monster Hunter que eu fiz. Pra conseguir essa tanta de joia. Em breve. Mas já estamos com joia aí pra... Pra o próximo Ancestral. E eu falei na live de ontem. Agora é o Pauteton Tiborne. Ancestral de Água e Magia. É o nosso objetivo agora. Tá bom? Enfim, galera. Obrigado que acompanhou o vídeo aí. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo vídeo. Ai, errou na 9. Vamos ver se ela sobe pra X. Eu li chupi pra X. Ai, continua o 9. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like. Valeu. Ai, ó. Já vou testar a Grifana, hein, mano. Acho que eu vou gravar um vídeo atacando essa guerra e postar pros membros, tá? Então, fica esperto aí. Valeu, galera. Tamo junto. Fui!